Oi gente, esse é o nosso terceiro podcast, nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês, já se inscreve aí, deixa um like, faz o pix, ativa o sininho, hoje a gente vai jogar Minecraft com você. Cara, eu lembro dos vídeos da Malu, gente, nossa filha assiste essas coisas, infelizmente, nós somos pais que não voam, a gente é pai mesmo, não tem como. Bru, eu quero tossir. Você já levei? Passou, acho que... Ficou tímido. Cara, eu tenho uma amiga aqui em Londres, ele é Vitor, e ele tem uma doença. Crônica. Que ele tosse desde os três anos de idade, eu acho que eu peguei, é tipo... Tá alojando, tá alojando. É uma tosse seca. Mas a dele é só quando ele tá com raiva. Não, ele tosse, olha lá, isso, ele tem controle dela. Ô, ô, Bruninha. É... Cara, eu gosto muito de gente que ri atrasado, sabe? Você é um pouco assim, meu irmão. Bastante. Mas, Bruninha, a gente tá gravando essa coisa aqui, um pouquinho antes da sua exposição, lá em Liverpool. Mas eu queria te fazer assim... Ai, não precisava ter me lembrado, fiquei nervosa. Você ficou nervosa? Eu tô um pouquinho nervosa também, sabia? Tá. Você sabia que o som, ele sai aqui e não aqui? Aí do seu microfone? Só pra, tipo assim, uma pergunta. Posso te ajudar? Eu quero que fique cocolado em mim. Posso ser livre? Cocô colado? Posso ser livre? Obrigada. Não, Bruninha, você vai estragar o cenário, pessoal. Não precisa saber que a gente não comprou uma coisa muito chique. Então. Não, mas agora é sério, eu tô um pouquinho nervosa. Eu tô bastante. Porque eu vou ter que cantar lá. Não sei fazer essas coisas de chofer. Mas vai dar certo. É chofer que fala. Não, é motorista. Não. Como é que é? Como é que é, chofer? Não, não é chofer. Showman. Não, aquele que fica cantando no restaurante. Cuvére artístico. Cuvére artístico, Bruninha. Então. É, no Brasil chama de covére. É, no restaurante, quando tem a banda, é covére artístico. Ô, ô, Varô. Oi, Varão. Quanto é que eu vou receber? Porque, tipo assim, a gente precisa começar por isso, assim. Você quer entrar nessa brincadeira de quem quem faz mais pelo ministério de quem? Não, peraí. Calma. Gaguejou, perdeu a razão. Ó, acho que essa não é conversa de ministério. O lance é o seguinte. Que eu tenho muitos convites pra tocar em casamento. Tipo assim, olha, eu vou casar com uma mulher da minha vida. Será que você pode vir fazer o louvor? Tipo assim. Em vez de pedir um parabéns pra você no aniversário. Isso aí também. Muitos. Agora, a irmã precisa ter a noção que eu vou lá cantar na sua exposição, entendeu? Então, tipo assim, vende oferta de dizimista, tá bom? Tá? Vamos deixar isso claro aqui. Mas, vai rolar uma ofertinha da sua parte. Tipo assim, três quadros seu, full, pra mim, eu já fico feliz. Ah, sai de fora. Mas, ô Bruninha. Tu nunca me deu três agendas sua? Pô. Ô, gente. Quem que fica de joelho em oração quando tu viaja pra ministrar? Nunca ganhei três agendas sua? Ô, canta. Não, não. Agora, de verdade. Não, não vamos falar disso, não. Vamos seguir. Vamos seguir a vida. Ô, Bruninha. Mas, você tá se sentindo um pouco importante? Não, importante não, mas feliz? Feliz sou muito. Você tá feliz? Uhum. Gente, a Bruna ficou fechada lá no ático, lá no... Como é que chama? Ático. A gente chama de ático? Acho que sim. Não sei. No sótão. No sótão. A gente tem... Porão é embaixo, né? Porão é embaixo, só tá em cima. A gente tem um sótão em cima da casa. Ai, ai, por que você tá me briscando? Para com isso, tá puxando os cabelos da minha perna. Eu tô falando alguma coisa errada? Não, é só... Tique. Pô, mas faz um tique carinhoso. Os cabelos da minha perna. Vai, para! Minha canela tá assim... Mas você tá no meu espaço. Pede pra ela parar. Mas olha aqui. A Bruninha ficou lá em cima, trabalhando. Vou pedir pro Jeff... Pintei 15 telas. Vou pedir pro Jeff pôr o efeito de palmas. Agora eu vou pintar por um ano. Aí, presta atenção. Então você tá muito feliz. Tô muito feliz. Eu tô muito feliz também, meu amor. Porque você fez um trabalho muito bonitinho. Obrigada. Agora... Esse cacho que você tá enrolando não existe. Eu tava... Foco. Não, mas você tava zoando com o meu cabelo, pô. Olha aqui. Não, mas eu tava pensando sobre esse episódio agora. Tava pensando sobre esse episódio. De sonhos. Porque a gente falou de onde a gente veio. Um pouquinho. A gente falou de processo de vinho. Podcast. Melhor podcast. Muito bom. Muito bom. Ô, Bruninha. A gente falou... Dá um pouquinho da nossa história. A gente falou de... De nosso processo um pouquinho de vinho também. Você não falou como você se apaixonou por mim? Só eu falei da nossa história. Não, amor. Vamos pôr assim. Aí... Não, mas agora é sério. E eu queria que a gente falasse um pouquinho dos nossos sonhos. Tipo, coisas que a gente ainda... Sabe? Quer alcançar, sei lá. Tá bom. E... Como eu sou... Tipo assim, como você não puxa muitos assuntos, né? Porque a gente sabe que, né? Você não é uma pessoa de puxar muitos assuntos, né, meu amor? Só quando você tá fazendo unha, né? Virou um ataque? Tá bom. Me perdoa, meu amor. Eu não quero ser satanás aqui. Mas... É... Mas... Tipo assim, de sonhos ministeriais, sonho familiar, de que que a gente quer não conquistar... É... Como é que eu falo ativo? Conquistar. Mas não é. Fica estranho. Fica... Alcançar. Alcançar aqui em Londres e tal. O que que você acha disso? Você poderia começar comentando sobre isso? Senhorita Vieira Vilas Boas. Ai, que difícil. É muito difícil. Porque, de verdade, as perguntas as pessoas fazem muito. Mas não é muito difícil? Muito difícil. Fala pra gente. Gasta um tempo divagando. O que que é podcast além de divagação? Bom... É verdade. Além de... Talks cheap. Então, bom. Pensando ministerialmente, eu acho que a gente... Acho que a gente, né? Jesus, nas nossas vidas, tem um plano de, tipo, expandir a nossa igreja pra outros lugares, outras regiões, inclusive, tipo, a Europa. A gente, na verdade, desde a época do namoro, a gente tem palavras até pro Oriente Médio, né? Palavras pra Ásia. E, assim, gente, como Deus vai fazer, quando vai fazer... Não sei. Não sabemos. Mas a gente sabe que Ele vai fazer, porque a gente tá aqui e a gente também não sabia como ia ser vir pra Londres. Mas eu acho que... É... Eu acho que, assim, a gente, enquanto família, né? A gente procura o máximo proteger. Proteger a nossa família no sentido de não entrar só na demanda de ministério. E sacrificar demais as meninas, ou, tipo, sacrificar muito o nosso casamento, no sentido de, sei lá, viajar 30 dias, coisas assim. Que, de repente, pra um outro casal funciona e a gente tem bastante esse costume de... Na verdade, acho que a gente tá numa situação muito de, tipo... Cara, as meninas estão num momento muito crucial, a gente precisa proteger isso. Assim, é, que elas estão pequenas numa fase de transição e tal. Até de aprender nova língua e tudo. É. Então, a gente tem, enquanto família, né? Os nossos planos, acho que não são nada muito, meu Deus, assim. É mais, tipo, cara, vamos permanecer aqui unido. Vamos, sabe, ser um lugar seguro pras crianças. Vamos manter um evangelho vivo mesmo na nossa família. Viver o que a gente precisa viver enquanto família. E isso se estende pra igreja. E a gente sabe que, através desse viver família, que é o que a gente acredita no AN, é, isso vai se expandir porque é natural, né? E a gente simplesmente, cara, a gente mantém, tenta manter, né? O nosso coração no lugar. E não meter os pés pelas mãos no sentido de... Eu acho que a gente é meio... Tipo assim, eu não acho que a gente é ruim no sentido de não pensar no futuro. Mas eu, no geral, eu acho a gente bem, tipo, cara, vamos viver o agora. Vamos tentar ser o mais feliz agora. É. O mais satisfeito. Tipo assim... A gente não tem isso de planos pra daqui cinco anos. Porque eu, tipo assim, olhando até... Porque uma coisa que, na verdade, sempre foi muito característica nosso, que a gente aprendeu junto, eu, você e o Canta, na época, era tipo assim... A gente era muito radical até de falar um pro outro o que o outro precisava melhorar. E a gente ainda é, assim, né? Tipo, as nossas reuniões de presbitério são bem um, tipo, ajudando o outro a ser mais parecido com Jesus. E eu acho que uma coisa que a gente aprendeu lá atrás é, tipo, cara, se a gente ver algo em Jesus, a gente vai tentar copiar isso da maneira mais radical possível. E eu acho que essa coisa da gente ser muito satisfeito com a estação que a gente tá... É uma coisa que a gente carrega... Visando a próxima estação. Eu lembro que, tipo assim, a gente tava em São Paulo, tipo, São Paulo é a melhor cidade do mundo. Aí a gente tava ali, se ria é a melhor cidade do mundo. Aí a gente tava em Juiz de Fora, não, vamos ficar aqui, a casa maravilhosa é a melhor cidade do mundo. Aí, tipo assim... Aí fomos pra Itajubá e eu lembro que nos últimos meses a gente tava assim, nossa, cara... Tipo, se Deus não desse visto logo, vamos ficar aqui. E a gente tá aqui nós agora. Tem muita qualidade de vida e tal. E eu, tipo, eu admiro muito líderes... A gente? Também, mas eu admiro muito líderes que têm essa coisa de, tipo, cara, eu tenho 10 anos, 20 anos, 30 anos pra frente. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um pouco de dificuldade com isso porque... Cara, eu não sei, eu fico... Tipo, quando a gente olha Moisés, os caras, né, os patriarcas e tudo mais, é tipo, cara... Os caras só obedeciam, não tinha muito, tipo assim, eu fiz planos pra 20 anos. Tipo assim, as pessoas têm uma facilidade de ter palavra profética pra 40 anos que, tipo assim... A gente até tem, mas, tipo assim... Uma vez eu escutei uma pregação da Stephanie Gretzinger que ela falava muito sobre palavra profética. Ela falou assim, é muito perigoso esse movimento de palavras proféticas que a gente vive... Porque a gente recebe essas palavras, mas a gente não recebe o como, o meio do caminho. Então, não adianta eu te entregar uma palavra e falar assim... Ah, você vai ser o cantor conhecido mundialmente daqui 10 anos. É. Tá, e como? O que eu preciso fazer? Se a pessoa não tem um discipulado, uma noção de que... Ah, então eu vou estudar música. Então, eu vou, sei lá, procurar começar a compor. Eu vou viver uma vida realmente com Deus pra que eu não me perca. Sei lá, sabe? E eu acho que, sinceramente, Pedro, eu acho que Deus é um Deus de jornada. Ele não é um, tipo assim... Ele é um Deus do processo, sabe? Não de resultados, né? No sentido de, tipo assim... Ok, virei um cantor, cheguei lá. Mas... E aí? Tá entendendo? A que preço, né? Não, e tipo, e aí? É isso, sabe? Esse é o objetivo? Tipo, eu acho que o Deus da jornada, do caminho, do tipo, a amizade, o relacionamento, a vida, a transformação de quem... Tipo assim, do interior, eu acho que é, tipo, o verdadeiro objetivo. Mas, olhando pra mim, pra você, eu acho que talvez, às vezes, a gente poderia ser melhor planejando coisas. Mas, eu também sou muito feliz com o estilo de vida que a gente tem, de, tipo assim, cara... Vamos viver. Vamos ser leve, vamos ser felizes com aquilo que Deus tá fazendo agora. É... E eu acho que é por isso que a gente tem dificuldade de responder quais os nossos maiores sonhos, né? Tipo, coisas que a gente... Objetivos... Porque, na verdade, é, tipo, o mesmo sonho desde que a gente tinha 20, 21 anos, tipo assim. É, porque a gente faz igreja. Igreja é sempre plano a curto, médio e longo prazo, né? Então, tipo, a gente tá aqui começando a igreja em casa. A gente sabe que vai expandir. A gente, óbvio, quer crescer. Mas, a gente sabe que precisa ser aos poucos. Então, quando a gente começou o ano, a gente começou na sala de casa. Em pouco tempo, nós tínhamos três igrejas. Hoje, somos cinco igrejas. Então, a gente... Mas, a gente nunca ficou, tipo, ai, daqui sete anos vamos ser cinco igrejas. Daqui quinze anos vamos ser trinta, duzentas igrejas. E eu acho que quando você coloca essa... Assim, minha opinião, né? Mas, eu acho que quando você coloca essas coisas, assim, você meio que formata e você, entre aspas, manipula Deus um pouco, sabe? O crescimento, o andar das coisas, né? E você começa a fazer as coisas pela força do braço. Tipo assim, eu preciso fazer acontecer. De métodos e tudo mais, né? Tipo assim, e eu tô até lendo um livro do Asher, Intrater, ou Itrater, não lembro agora. E ele fala que, tipo assim, uma coisa óbvia, mas ele é um judeu messiânico. Então, o jeito que ele fala... Deixa eu tremer minha pernilha. Tá tremendo meu microfone. O jeito que ele fala é muito forte. Ele fala, cara, tipo, o poder do sacrifício não vinha pela habilidade daquele que tava sacrificando, mas vinha da intenção do coração daquele que tava sacrificando. Então, tipo assim, onde eu quero chegar? Que, tipo assim, eu percebo que às vezes a gente quer manipular os resultados de Deus pela nossa boa habilidade, quando na verdade Deus não tá muito interessado na nossa boa habilidade, mas ele tá interessado no coração, que talvez até venha acompanhado de uma boa habilidade. E, tipo assim... Eu acho que Deus tá interessado no quanto você morre nesse processo. É. Pra que ele faça aquilo em você, entendeu? Tipo, é uma coisa que a gente fala muito do ano, né? Tipo, quando a gente tá arrumando as coisas da igreja, quando a gente tá fazendo igreja, na verdade Deus tá fazendo igreja em nós, né? Tipo, quando nós estamos arrumando as cadeiras, Deus tá arrumando a gente. Tipo, são processos litúrgicos de Deus, sabe, resolver coisas dentro da gente. Mas, tipo, voltando nessa coisa de sonhos e tal, eu não sei. Eu acho que as pessoas ficam muito pilhadas com essas coisas, assim. É igual... Tipo, cara, eu não tô falando que isso é errado. Muita gente tendo anota a profecia e tal. Cara, eu acho isso lindo, de verdade. Eu não tô sendo pejorativo, não. Mas, ao mesmo tempo, cara, vira uma ansiedade, um peso, sabe? Eu acho que desfrutar da jornada com o Senhor é uma coisa tão preciosa que a gente tá deixando de lado. Mas, eu, sem medo de ser crente, assim. Sem medo de ser evangélica, de ser taxada de evangélica. Qual que é ser, tipo, você fala assim, esse é o meu sonho. Tipo, assim, eu queria ser reconhecida, sim. Tipo, igual em Londres, ou nossa igreja do One, no geral. Tipo, qual que você fala? Mano, é isso que eu sonho. Sem medo de ser crente. Você tem, assim, uma coisa? Cara, eu, tipo, idealizo, assim, porque a gente crê num último grande avivamento, né? E a gente também crê que ele vai acontecer por meio das artes. Então, eu idealizo uma igreja com muita manifestação de Deus através das artes. E essa igreja tocando, tocando a cultura, assim, tocando as pessoas, o secular, né? Realmente através das artes. E, tipo, artes inclui-se tudo, né? Então, assim, tipo, ah, eu vou fazer uma exposição. Cara, isso significa muito pra mim. Porque o meu tipo de arte é uma arte sacra, é uma arte cristã. Mas eu sei que ela não vai ser consumida só por cristãos. E eu tenho certeza que pessoas não cristãs vão ser tocadas pela minha arte, pelo que ela carrega. Então, eu, só que quando eu penso na igreja como um todo, essa igreja do avivamento, assim, eu penso na igreja vivendo isso, sabe? De, tipo, cara, é uma canção, mas não é porque é a canção com a melhor melodia. Mas ela tá tão carregada de Deus, que, tipo, a pessoa X vai ouvir e ela vai aceitar Jesus. E ela vai ser tocada, ela vai ter um encontro. Aí, sei lá, tipo, isso sobre o filme, isso sobre dança, isso sobre tudo, assim, sabe? Então, assim, quando eu idealizo, falo assim, ah, vou idealizar muito algo que Deus pode fazer e tudo mais. Eu acho que, tipo, assim, imagina, eu tenho umas coisas de, tipo, universidade sonhador com o avivamento, sabe? Umas histórias que você lê em livro de, tipo, cara, os caras estavam fazendo um culto e o cara lá na outra beirada da cidade sentiu a presença de Deus e caiu e tal. E, tipo, assim, óbvio, a gente prega sobre tantas outras coisas. Tipo, assim, se eu pudesse resumir, pô, mano, qual o maior, tipo, resumia o propósito da vida, sei lá, do One, porque que vocês fazem tudo que vocês fazem? Cara, eu diria, eu quero, tipo, eu quero participar da obra de Deus de formar um povo igual a ele. Beleza, tipo, essa é a resposta mais, tipo, e ela é genuína e tal. Mas, na prática, eu tenho muitos sonhos, tipo, ingênuos, digamos assim, de, tipo, cara, imagina as pessoas das nossas igrejas serem tão carregadas de um DNA que, tipo, assim, é impossível, não só das nossas igrejas, mas a gente, né? É impossível que a gente não derrame isso de alguma maneira. E eu acho que, tipo, isso que você tá falando é muito, sei lá, porque é muito puro, sabe? É muito... Não sei se você tá entendendo o que eu tô falando. Tipo, às vezes a gente cresce tanto, vê tanta coisa, lê tanto, estuda tanto, e essas coisas meio puras e simples ficam meio... Que não são puras e simples, elas são... Só Deus pode fazer isso, sabe? Só Deus pode trazer esse tipo de, sei lá, de manifestação. Mas, é, eu acho que faz muito sentido. É, eu tenho muito esse sonho, assim, né? E, tipo, é simples, mas, ao mesmo tempo, é Deus que pode fazer. E eu acho que a nossa parte... Eu, particularmente, eu tenho muita fome de manifestação, apesar de entender que eu não me movo por isso, né? Que mesmo quando não tem manifestação, Deus está ali, Ele permanece o mesmo. Mas, é... Eu sei que uma igreja, quando a gente fala de igreja, eu digo igreja mundial, né? Ela seria outra se ela fosse uma igreja cheia da manifestação de Deus, né? Então, esse é o meu maior desejo, assim, é realmente ver as pessoas cheias, sabe? A pessoa entrar na igreja e ter pão fresco, e ela ser transformada, né? Que nem fala no livro do Caçadores de Deus, que é, tipo, cara, a gente já não vai mais fazer culto falando pão. Vai ter pão. As pessoas não vão entrar no culto e vão sair com fome, e vão procurar o pão em outras religiões, em outras distrações. Desculpa te curtar, mas isso tem totalmente a ver com o que a gente começou a conversar, que isso não pode ser produzido. Não, é, pão fresco não tem como. Tipo assim, a gente não tem como fazer isso, a gente precisa receber isso, sabe? E eu acho que tem totalmente a ver com a gente vencer esse espírito de ansiedade da gente produzir as coisas pela nossa própria mão. E a gente, tipo assim, Deus, nós estamos aqui, faça algo. E é também esse processo de total dependência, né? Porque, cara, a gente tá aqui, a gente, tipo, faz culto e tal, e, cara, a gente tá levando uma vida diante do Senhor, e o nosso desejo genuíno é que sempre tenha pão fresco, mas, às vezes, não tem. Entendeu? Então, é, tipo, dependência de, ok, Deus vai fazer, Deus tá fazendo. E eu, tipo assim, agora, trazendo um pouco pra nossa casa, assim, pra família, né, falando que tem muita gente que segue a gente, que tem pai, que tem filhos e tal, qual que é o seu, tipo, um sonho pras meninas, assim, que você pensa, quando pensa nelas? Cara, é... É muito difícil, sincero. Porque, pra mim, tipo assim, vou ser meio genérico, mas, pra mim, é tipo, cara, eu queria, sinceramente, tipo, daqui uns 10, 15, 20 anos, olhar pras meninas e elas estarem, tipo, completamente submetidas à vontade de Deus. E eu sei que isso é genérico, mas, tipo assim, na minha cabeça, eu tenho muito formada a profundidade disso, sabe? E, tipo, elas estejam completamente satisfeitas em quem Deus é, satisfeitas naquilo que Deus tem pra elas, seja isso dentro de uma empresa, seja isso dentro de uma missão, seja lá o que for. É, eu acho que é muito isso. Eu não vejo a gente com muita dificuldade de, tipo, ah, ela, uma delas irá e falar assim, ah, ok, sei lá, vou ser médica, que nem a Malu fala que vai ser professora, que quer ser professora. E tá tudo bem. Sim. Desde que seja o que Deus tem pra ela, e seja o que ela... E ela seja satisfeita no Senhor. Satisfeita nisso, e tá tudo bem. Eu só não quero que elas se percam, né? Mas acho que esse é o desejo de qualquer pai e mãe cristão, assim. Então, a gente se policia muito também pra, tipo, viver o evangelho verdadeiro dentro de casa, porque a gente sabe... É, uma parada que eu, pelo menos, prego muito, falo muito, é que um dia as nossas filhas possam dizer, né? Tipo, o Deus dos nossos pais, né? É. Tipo, acho que... Que é uma parada, tipo, nossa, não, eles não só falam, eles vivem. É. A gente viu, a gente viu esse milagre, a gente viu isso, isso acontecendo, a gente viu essa provisão, né? A gente via eles lendo, buscando, orando, e Deus respondendo. Então, a gente tenta muito, assim, não forçando, mas, tipo, a gente é intencional, né? De criar mesmo esse ambiente pra que elas cresçam e falam, não, essa é a nossa realidade, é esse Deus que a gente quer servir, né? E isso precisa ser transmitido até nas dificuldades. Tipo, assim... É. Cara, os dias que estão difíceis de orar, tipo, os dias que não estão legais, o dia que a gente lê, porque é o que a gente faz, não porque a gente tá... E, ao mesmo tempo, a gente quer muito ser leve também, né? É, exatamente. De, tipo, ah, não, vocês são filhos de pastor, não vai ver TV, não vai isso, não vai aquilo, sei lá. Então, não. Não, faz... Tipo, lógico que a gente tá aqui pra pastorear os nossos filhos, mas, tipo, assim... Mas a gente não põe um julgo pesado demais, também, sobre elas. A gente tenta, pelo menos, acho. É. A gente tenta ser muito leve. Tenta perguntar pra elas. A gente tenta ser muito leve. Eu acho que a gente é legal. Eu acho que a gente é legal. Eu sou legal. Brincadeira, mamãe. Mas é muito legal, sim. Cara, mas só pra gente terminar, eu tava escutando um livro maravilhoso, que é A Liturgia do Ordinário. Muito bom. E, cara, tipo, eu amo essa parada da vida comum e como isso revela a Deus. E ela, obviamente, não é uma carismática. A Tish, eu acho. Tish Warren. Mas eu, cara, eu quero que as nossas filhas, a nossa igreja, tenham um DNA de, tipo, assim, eu amo o comum, mas eu tô desesperado pelo sobrenatural. Pra Deus encher o meu comum com uma coisa extra comum, sabe? Sim. E eu lembro, tipo, pra gente terminar o nosso primeiro ano de casamento, as experiências com Deus que a gente tinha, que marcaram a gente até hoje, tipo, que a gente experimenta e a gente transfere sobre a igreja até hoje, né? Coisas que a gente viveu, tipo, aquela comunhão que a gente fez em Juiz de Fora, com a galera de Juiz de Fora. Tipo, eu lembro da Ana Júlia com quatro anos, tipo, com ela no colo, numa das primeiras comunhões lá no Rio de Janeiro. Ela, tipo, chorando na presença, tipo, uma vez no retiro, todo mundo caído na Ana Júlia, batucando o tambor, lembra disso? Aí saiu orando pelas pessoas, paternidade de Deus, paternidade de Deus. Tipo assim, cara, coisas, tipo assim, o comum. As manifestações angelicais que a gente experimentou, né? Tipo, ir no comum, na vida ordinária. Tipo, com conta pra pagar. Eu acho que é uma das... Sinceramente, talvez se a gente... A gente tem muita dificuldade até de explicar o que é o ano, né? O que a gente... Sei lá o que que... Mas eu acho que uma das coisas mais fortes que a gente carrega é, tipo, um cara que veio gravar a gente esses dias, ele até falou, mano, eu achei que eu chegar aqui, eu ia encontrar um... tipo, um artista, sei lá. Vocês são muito normais, né? E eu acho que... Eu acho que é isso. Eu também acho que é isso, Bruninho. Acho que a gente precisa de mais pessoas assim. Eu também acho. To the king. Pega o seu copinho. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.